Neste vídeo, vamos trazer a história da empresa AVEG, dando sequência em nossa série Uma Empresa do Brasil, onde contamos o resumo da história de empresas brasileiras. E no vídeo de hoje, falaremos sobre esta multinacional brasileira, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Unindo as habilidades de um eletricista, de um administrador e de um mecânico, em 16 de setembro de 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, foi fundada a Eletromotores de Jaraguá, que após um tempo passou a se chamar WEG, um acrônimo ao nome de seus fundadores, os quais daremos destaque a suas histórias individuais. Werner Descendente de imigrantes alemães, Werner Ricardo Voigt nasceu em 1930, e desde menino sempre teve a eletricidade como paixão. Werner também despertou cedo para os prazeres da leitura por meio do avô, Léo Schultz, construtor e professor, que recebia inúmeros livros e revistas técnicas da Alemanha. Ainda adolescente, Werner foi morar em Joinville, onde estudava no Senai e trabalhava em uma oficina. Aos 18 anos, foi convocado para servir ao exército em Curitiba, no Paraná. Após o serviço militar, foi um dos dois soldados selecionados para frequentar a Escola Técnica Federal, onde se especializou em radiotelegrafia e eletrônica. Em setembro de 1953, Werner instalou uma pequena oficina no centro de Jaraguá do Sul. O negócio, que prestava serviços gerais e atendia quase exclusivamente a manutenção de cerca de duas dezenas de veículos motorizados que então circulavam em Jaraguá e região, cresceu rapidamente, comprovando o espírito empreendedor do jovem que, mais tarde, utilizaria seu talento para dar início a uma das maiores empresas do mundo, a WEG. Werner idealizou o protótipo de um motor que se tornou o produto originário da WEG. Visionário e apaixonado por inovação, ele comandava a tecnologia utilizada na fábrica. Sua liderança técnica era inquestionável e seu perfil focado em evolução levou a WEG a optar sempre pela modernidade quando o quesito era técnica. Em outubro de 1988, quando Dess assumiu a presidência da empresa, Werner passou a ocupar o conselho administrativo e deixou de exercer funções executivas. Em 2008, montou em Santa Catarina o Centro de Ensino Técnico e Educacional Werner Ricardo Voit, favorecendo oportunidades de ensino para os jovens da região. Em junho de 2016, aos 85 anos, Werner faleceu de causas naturais em Jaraguá do Sul. Até os últimos dias de vida, Werner foi um frequentador assíduo das fábricas da WEG. Conviveu com engenheiros recém-formados e já experientes com o mesmo prazer de sempre, perguntando, olhando, ouvindo, descobrindo e conversando. Werner dividiu toda a sua experiência de forma efetiva na produção e na solução de problemas. Égon Égon João da Silva nasceu em 17 de outubro de 1929, também em Santa Catarina. Filho de Emílio da Silva e Madalena da Silva, Égon foi profundamente inspirado pelo pai Emílio, que foi professor, fotógrafo, carpinteiro, marceneiro, músico e comerciante. Égon começou a trabalhar aos 13 anos, como faz tudo em um cartório de Jaraguá do Sul, e logo adquiriu experiência em assuntos administrativos. Em 1957, depois de 14 anos no principal banco do estado, tornou-se sócio da João Wist e Companhia Limitada, uma empresa especializada na produção de canos de escape para veículos, que tinha, na época, oito funcionários. Quatro anos mais tarde, Égon deixou a empresa, que já contava com 150 funcionários. Sua saída da empresa ocorreu para que Égon pudesse iniciar o maior desafio de sua carreira. Em setembro de 1961, juntamente com Werner e Geraldo, fundou a WEG. Até 1989, Égon foi presidente da WEG e participou diretamente dos destinos da empresa, levando-a a figurar entre as maiores do setor, com participação destacada no mercado nacional e internacional. Em 1989, Égon passou o cargo para Décio da Silva. A trajetória de Égon não está ligada apenas à WEG. O empresário fez parte dos conselhos de quatro grandes empresas, Oxford, Tigre, Marisol e Perdigão. Na Perdigão, exerceu a função de diretor-presidente entre 1994 e 1995, momento em que cumpriu a dura missão de recuperação financeira da empresa. Égon João da Silva faleceu de causas naturais em setembro de 2015, aos 85 anos, em um hospital de Jaraguá do Sul. Geraldo Natural do Rio do Sul, em Santa Catarina, Geraldo Werner House nasceu em 26 de novembro de 1932 e começou sua carreira profissional na Werner House e Filhos, oficina de seu pai em Joinville. Aos 14 anos de idade, quando iniciou seu aprendizado como mecânico, o universo de tornos e frisadoras, graxas e estopas já estava impregnado em seu cotidiano. Geraldo deixou a Werner House e Filhos em 1961, aos 29 anos, quando aceitou o convite de sociedade para fundar a WEG em Jaraguá do Sul, junto com Werner e Égon. Seus conhecimentos em mecânica e sua criatividade para solucionar problemas, somados às habilidades dos colegas, serviram para tornar a empresa uma referência no Brasil. Na fábrica, Geraldo se encarregava da produção propriamente dita e era tido como um líder com foco na produção e nas equipes de trabalho. Ao deixar as atividades executivas diretas na WEG, para o Conselho de Administração, em 1989, Geraldo iniciou a nova e promissora carreira pública, sendo vereador, deputado estadual e prefeito de Jaraguá do Sul, com mandato que se encerraria em 31 de dezembro do ano 2000. Porém, em 10 de fevereiro de 1999, um acidente de trânsito encerrou precocemente a carreira e vida de Geraldo Werner House. Uma vez que contamos a história dos brilhantes fundadores da WEG, vamos à história da empresa em si. Em 16 de setembro de 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, as habilidades de Werner, Egon e Geraldo se unem e resultam na fundação da Eletromotores Jaraguá, que após um tempo, a empresa passou a se chamar WEG, nome que é reconhecido como uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Em 1968, o Centro WEG foi criado para capacitar as pessoas da região. Nove anos após a fundação da WEG, já no ano de 1970, a empresa iniciou a sua atuação no mercado internacional ao exportar seus produtos para alguns países da América Latina. E acompanhando a rápida ascensão, em 1971, a empresa abriu seu capital na Bovespa. Em setembro de 1975, a empresa alcançou a marca de um milhão de motores fabricados, produzindo inicialmente motores elétricos, a WEG ampliou suas atividades a partir da década de 80, com a produção de componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó, e vernizes eletroisolantes. A empresa se consolidou não só como fabricantes de motores, mas como fornecedoras de sistemas elétricos industriais completos. Em 1991, 30 anos após a fundação, a empresa começou a atuar na América do Norte ao abrir uma filial chamada WEG Electric Corp nos Estados Unidos. Antes de abrir uma subsidiária nos Estados Unidos, a WEG já exportava seus produtos para o mercado americano desde 1977. Já em 2011, a WEG entrou para o mercado de aerogeradores. Atualmente, a WEG possui 14 parques fabris no Brasil e no exterior. A WEG possui parques fabris em 9 países, além de 22 filiais e representantes em mais de 100 países. Atualmente, a WEG tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo sob o código WEG3, e é a única indústria do setor de bens de capital a atender o índice de sustentabilidade empresarial da V3. Este é o resumo da história da WEG, uma empresa de orgulho nacional. Esperamos que você tenha gostado. Fique à vontade para deixar seu comentário neste vídeo. E para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber nossas atualizações. Um grande abraço e até a próxima!